Boa tarde. A década de 2010, que começou com o frescor da primavera árabe, dos movimentos dos indignados e do ocupai, ameaça se converter em retrocesso e tragédia. Os fundamentalismos alimentam-se reciprocamente, numa espiral descendente que destrói vidas, destrói a liberdade, e pior, pode comprometer as chances de sair da crise civilizatória de uma forma positiva. Diante da brutalidade do atentado de ontem à noite em Nice, provavelmente cometido por um fundamentalista islâmico, os poderes ocidentais estão respondendo com brutalidade e ignorância. O presidente francês, François Hollande, anunciou ainda ontem à noite a prorrogação do estado de emergência que suspende as liberdades fundamentais e novos ataques aéreos na Síria e no Iraque. Só aí, a intervenção ocidental provocou centenas de milhares de mortes e desencadeou uma guerra civil que está inviabilizando o país até hoje. Mais guerra poderá pôr fim ao terrorismo? No vídeo de hoje, nós vamos examinar dois aspectos centrais ligados ao terror. Primeiro, qual o papel das potências ocidentais na origem do terror associado ao fundamentalismo islâmico? Segundo, porque a resposta ocidental ao terror, que implica responder à violência com mais violência, satisfaz a indústria de guerra, mas vai tornar a carnificina ainda maior, destruir as liberdades, expor as populações civis e provocar o risco de um enorme retrocesso civilizatório. Ao condenar o atentado de ontem, François Hollande afirmou Toda a França está ameaçada pelo terrorismo islâmico. Seu colega alemão, Jorim Gauck, foi ainda mais longe. Para ele, o atentado expressa um ataque contra o mundo livre. Esse tom, mundo livre contra a barbárie islâmica, está presente nas declarações da maior parte dos governantes ocidentais e na cobertura da mídia. Porém, um exame mais atento daquilo que a mídia esconde mostrará o seguinte. O chamado mundo livre participou diretamente da criação da barbárie representada pelo terrorismo. Como o cristianismo e o judaísmo, outras religiões monoteístas, também o islamismo tem seus ramos fundamentalistas e violentos. O califa Ali, sucessor do profeta Maomé, foi assassinado em 661 por um membro da seita Karajita que pregava a resolução dos conflitos políticos por via dos assassinatos. Mas o ressurgimento desse fenômeno em períodos modernos aconteceu no século passado, estimulado por governos ocidentais que estavam descontentes com um movimento novo. O mundo árabe levantou-se no Oriente Médio e no Norte da África contra a dominação inglesa e francesa que havia se estabelecido a partir da Primeira Guerra Mundial. Surgiram líderes nacionalistas como Mohamed Mossadegh, no Irã, e Kamel Nasser, no Egito. Eles lutaram para restaurar a dignidade dos seus países e recuperar o controle sobre as riquezas naturais, principalmente o petróleo, que estavam controlados pelas corporações do Ocidente. A estratégia ocidental foi estimular uma outra corrente da tradição árabe, o fundamentalismo de características feudais. O fato marcante desse processo foi um encontro realizado num porta-aviões no Golfo Pérsico, em 1945, entre o então presidente norte-americano Franklin Roosevelt e o rei saudita Abdul Aziz. Trinta anos mais tarde, essa articulação sofreu uma nova inflexão, mais violenta. Os Estados Unidos participaram diretamente da formação e do crescimento da Al-Qaeda. Fizeram isso numa tentativa de enfrentar a União Soviética, que defendia um regime laico no Afeganistão e acabou invadindo o país. A história está contada em detalhes nesse texto do Outras Palavras, que se baseia principalmente em reflexões do grande jornalista britânico Robert Fiske. O envolvimento de Washington na fundação da Al-Qaeda é reconhecido, inclusive, pelo ex-secretário de Estado, Bignill Brezinski, que ainda hoje afirma que este ato foi um pequeno efeito colateral de algo para ele muito mais importante, a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria. A participação da Arábia Saudita no atentado contra as Torres Gêmeas em 2001 é um dos segredos diplomáticos mais bem guardados até hoje, como mostra essa matéria do jornal britânico The Independent. O fundamentalismo islâmico voltaria a ser suscitado pelas potências ocidentais a partir de 2011. O Estado Islâmico, conhecido como ISIS, surgiu no Iraque, como resultado do esfacelamento do Estado Nacional e do surgimento de uma disputa ácida e fratricida entre sunitas e xiitas, em consequência direta da invasão do país pelos Estados Unidos. Num livro fundamental chamado As Origens do Estado Islâmico, o jornalista Patrick Cockburn conta como os Estados Unidos se aproveitaram do surgimento do ISIS para usá-lo como uma espécie de mão de gato contra um adversário no Oriente Médio, o presidente da Síria, Bachar Al-Assad. Mesmo depois de rompida essa aliança, aliados essenciais dos Estados Unidos, como a Turquia e a Arábia Saudita, continuam até hoje a financiar diretamente as ações brutais do Estado Islâmico. O segundo ponto essencial que nós queremos discutir é o uso da força bruta como tentativa de enfrentar o fundamentalismo islâmico hoje. Num outro texto, publicado por Outras Palavras, o jornalista italiano Roberto Sávio aponta as contradições dessa estratégia adotada pelas potências ocidentais. Sávio aponta, por exemplo, que em todos os atentados realizados na Europa, os terroristas não vieram de fora, eram cidadãos europeus ou residentes em países europeus há muitas décadas. Ou seja, as cercas que agora bloqueiam a entrada de imigrantes em diversos países europeus são completamente impotentes contra eles. Sávio também frisa, O enorme aparato policial mobilizado nos estados de emergência é completamente ineficaz contra o chamado lobo solitário, o terrorista que age em circunstâncias inesperadas e muito particulares. Quem poderia imaginar ontem que um caminhão de entregas abrigasse uma pessoa determinada a matar dezenas? Em que descrição da ABIN brasileira o terrorista poderia ser enquadrado? Ele usava roupas estranhas? Mostrava-se especialmente nervoso? Parece óbvio, mas a propaganda da mídia esconde. Uma ação eficaz contra o terrorismo exigiria, em primeiro lugar, acabar com a mal chamada guerra ao terror. Nesse texto, publicado em outras palavras pelo professor Reginaldo Nasser, Fica claro como esta guerra multiplicou o número tanto de atentados quanto de mortes. Repare em especial no gráfico, na enorme onda de atentados terroristas que surge exatamente a partir da declaração da guerra ao terror e da invasão do Afeganistão e do Iraque. É impressionante. Cristãos, muçulmanos, judeus convivem em geral muito pacificamente, sem nenhuma necessidade de atentados terroristas. Em países como o Brasil ou na China, onde a população muçulmana de 32 milhões de pessoas equivale a metade da população de toda a França. Mas talvez os objetivos da chamada guerra ao terror sejam muito diferentes da tentativa de parar o terrorismo. São dois, essencialmente. Primeiro, aumentar os gastos militares até onde for possível. Veja o gráfico ao lado, que compara o orçamento bélico dos Estados Unidos com o de todos os outros países do mundo. O segundo objetivo é estabelecer o que o filósofo italiano Giorgio Agamben chamou de estado de emergência. A suspensão permanente das liberdades individuais. Nos anos 2010, o capitalismo parece cada vez mais hostil à democracia. A grande questão é, nós saberemos reinventá-la para enfrentar os riscos de uma sociedade cada vez mais comandada pelo mercado e pela guerra, por que caminhos? Chama a atenção que num mundo tão conturbado e tão cheio de riscos não haja uma articulação mais ampla e mais global das forças que lutam pelo pós-capitalismo. O Fórum Social Mundial cumpriu durante certo tempo esse papel. Não o faz mais. Talvez seja a hora de reinventar algo semelhante. E aí E aí